não me engano, não vou, pega a long night lá, a long vai, fala mãe, isso vai, pega a long night, não me deixa em paz, não, olha lá, já mudou, tem que ser, só mirar onde, é muito, já tá frio, bom, bom, você, você, não deixa eu fazer o vídeo, tá vendo? Pessoal, pra prender esse pinhão direto da granja, pinhão granjeiro, olha, minha mãe pagou um absurdo, então, vê se vocês ajudam aí, deixando o like, deixa eu mostrando aqui pra eles, sabe, um absurdo, a gente quer comprar antes já do tempo, outro dia eu paguei mais barato, mas, ó, um absurdo, e a maioria vieram tudo totalmente estragado, certo? A maioria, mas olha aí, o quilo tá 21 e pouco, 21 e 73, um absurdo, 500 gramas, vai, vamos lá, mãe, vai, você tem que mirar nesse pratinho, então, minha mão vai tá aqui, certo? Ó, pessoal, vou ensinar como que se abre pinhão de uma forma que eu criei e desenvolvi, pinhão já tem um corte aqui, você dá mais um cortinho aqui, ó, e puxa ele aqui pros lados, ó. Eu vi, outra vez, alguém postou, abriu o pinhão com o esmagador de alho. Você fez isso, eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo que você pode. Não dá certo, é mentira. Você que fez, eu sei, mas vai. É fake. Ó. Nossa, que maravilha. Ó, olha aqui, ó. Isso não é fake. Ó. Tá longe. Fique longe de lá. Ai, que tontura. Ó, olha aqui. Então, ó, isso aí, ó. Aqui, ó, tem um. Podia ter levantado depressa. Porra, mas então, você tá, tá puente. Que aí, ela tá bruta, viu? Tá vendo? E você acabou comendo os pinhão ou não? Vou. Ó, pega aqui. Ó, um totalmente estragado, tá vendo? Provavelmente vem outros. Tá vendo? Cadê o furo? Cadê o furo? Cadê o furo? Rimense, é um idiota. Não, se tem furo, você já sabe que tá. É um bicho que tá... Isso não quer dizer que eu sou um esqueleto, viu? Ó, um outro totalmente estragado. Esse daqui tem aquele gosto horrível. Às vezes você põe na boca isso daqui, bicho. Apesar que eu pareço aquela velha do Do You Play, que fica na bicicletinha, dos Jogos Mortais. Eu sou a mesma cara, puta que pariu. Do You Play. Vai, mãe. Sério, você tem que tá se concentrando. Aqui não tá falando. Eu tô falando de pinhão, você tá falando dos Jogos Mortais. Porque eu falei do He-Man. Aí eu lembrei dos... Mentira. Aí vai esfriando, que já deve tá frio. Mas aí eu jogo eles assim lá dentro, se eu quiser. Ó. Ó. Tão vendo que a luz tá fora do foco, mas tem que iluminar aqui pra tá filmando. Você tá fazendo errado, né? Põe a luz aqui, por favor. A luz não tá aqui. Ó, aí mais ou menos é isso, certo? Se não tiver nada, você começa por aqui, ó. E vai até aqui, ó. Tá vendo? E puxa aqui, ó. Mas não tá, tá tudo escuro aqui. Vem pra cá, vai. Faça o outro. Aí sai os pinhão descascados. Não precisa mostrar tanto eles. Agora você pode mostrar que não é mentira. Que a pessoa fala que não dá pra descascar. Lembrando, pessoal, tomar muito cuidado com essas facas. Porque são muito perigosos. Uma escapada aqui der já era. Mexer aí. Me ver ter usado mesmo a ring light. Se tiver aqui, ó, você só puxa aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, se vacilar, perde o dedo. Ah, foi sorte de principiante. Não é, pessoal. É o melhor jeito que eu desenvolvi. Existe um jeito de você também dar uma faca ousada nele. Que absurdo. E assim, ó, pessoal. Transversal, assim, ó. Desse jeito. Você corta ele assim, aí o grande sai pra cá. E esse menorzinho sai pra cá. Dá no mesmo também. A minha parte menor. O melhor é assim. Não, existe o corte transversal. É assim, ó. Você vai pegar, posicionar ele e fazer esse corte aqui, ó. Tá vendo? Agora o que vai fazer? Do menor pro maior. Certo? Não tá cortado. Nesse negócio. Ó, esse tá estragado. Mas, ó, aqui você aperta aqui, ó. Vuff. E aqui do menor, ó. Ah, o outro jeito é melhor. Eu sei, mas se o cara tiver com vários, ó. Ai! Você tá vendo? Tá totalmente estragado, ó. Corte. Todos esses meios são os que eu inventei. Aqui eu vou me cortar porque tá escorregando. Ó, tá aqui o pinhão. Você dá um corte de lado, assim, ó. Depois que der um corte de lado, você do menor, ó, aperta pra cá, ó. Ó, o pinhão vai sair pra cá. E aí, aqui, esse tá também totalmente estragado. Você aperta daqui pra cá, ele sai também. Então, tem esses métodos, ó. Ah, esse daí não prestou. Esse daqui é o melhor, ó. Só dá um talhozinho aqui, ó. E segura com as duas unhas aqui. E, ó. Maravilha. Há, dois anos atrás, você fez o do descascador, você não lembra? Não. Você não lembra você fazendo na minha junto comigo? Péssima ideia. O pessoal veio, ah, mãe, vai. O pessoal da tua mãe é muito melhor. Você não lembra? Não. Caramba. Põe aí, Vitor, pinhão. Eu tenho. Vitor, Vieta e pinhão. Hum? Ó. Melhor de descascar. Lembrando desse negócio aí, principalmente. Mas, então. Mas, precisa ir descascando e comendo, porque frio é ruim. Mas, aí que tá. Se você tá sentado, você vai. Eu não tô comendo. Ó quantos tem. Isso daqui é pra você. Pode comer. Ah, mas tá frio. Joga na água, põe no negócio, enxuxa. Põe no micro... Põe no micro-ondarrão. É o Milton. Ô, Milton. Como é que vai a chácara aí? Ah, é o Milton da Rô. Ah, o que você quer? Eu tô aqui na padarinha. Então, vem aqui. Toma um prato de sopa e vai dormir. Amanhã nós conversamos, porque você está bêbado. Aí, ele perdoou ele. Deu um carro pra ele. E ele perdeu o carro ainda, por cima. Ainda ganhou um carro. Teve a parceira, que era você, a filha dele. Ele tratava melhor do que tudo. Perdeu. Cadê meu carro? Nem contaram pra ele que roubaram o carro dele. Coitado. É, nada. Foi uma batida policial. Aí, não tinha os documentos. Sei lá o que ele tinha. Não tô tendo os documentos. Ele vazou. Ele vazou. Ele vazou. Pegou, roubaram, levaram o carro e embora. Uma última coisa que ele tinha. Uma última. Então, foi isso aí. Perdeu tudo, coitadinho. Ah, não acredito. E é isso aí, beleza? Então, esse foi um vídeo. Vai, come aí. Quente e come. Bom, lembrando, a Ruth também gosta de pinhão. Acabou todos? Os pinhão? É. Acabou. Acabou.